Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz Só que pra vocês, mais um ativo indie E hoje com o jogo Gemini Heroes Reborn E bora lá, mano, o jogo está totalmente em português, velho Como vocês estão vendo aqui, mano, então isso é muito legal E eu quero agradecer o Lancer da High Water Por ter me enviado aqui o maqui do jogo, mano, então muito obrigado E bora lá, velho, vamos ver aqui, mano Do que se trata esse jogo Ou na verdade eu dei uma lida rápida na sinopse do jogo, mano Para ver, né, do que se tratava o jogo E é um jogo aí de aventura Que vamos assumir o papel da Cassandra Que é uma jovem aí de 20 anos e uma jornada de descobertas Então ela tem alguns poderes também Vamos ver, velho, o que vai acontecer E sim, é mais um jogo aqui de mistério no Ative Indie Então bora lá, jogabilidade está de boa Tá, jogou já normal mesmo Ligado aqui, beleza Vamos só ver as legendas Legendas estão ativadas Bom, não tem como ativar as legendas, eu acho Vamos ver Volume da música, diálogo Bom, não tem como ativar as legendas Espero que esteja ativada E bora lá, mano Vamos conferir esse jogo, novo jogo E bora lá, mano Você é certeza que este lugar está abandonado, Alex? Sim, 99.9% Então, por que estamos secarem no chão? Bidão seguro do que desculpa, certo? Você não está com calma, né? Não mesmo um pouco Ok, então Seguindo aqui Essa forma Acho que nós precisamos subir e sobre Ei, veja isso Vamos, nós podemos chegar aqui Você realmente não tem que ir mais longe com a minha Piece de cake Você realmente não lembra algo sobre os pais? Não Eu tive um acidente bastante ruim quando eu era 12 Tudo antes disso É um total de nada Ei, Cass Check out the full moon They say It's good luck If you see it in the daytime Oh, really? And who is this They, exactly? Um Eskimos In, uh Greenland Alex You know, I can always tell when you're making things up Ok Ok Guilty as charged I just Know how important finding out about your parents is to you You seem kind of nervous out How could I not be? I've been searching for information about them my whole life If there's any clue in this place I'm going to find it Beleza Então recebemos aí uma pista Do Do paradeiro aí dos nossos pais E vamos buscar eles, né? Atrás deles Estamos aqui com a Cassandra Que é a protagonista E bora lá Mano, bem legal, né? Ver jogos indies legendados assim em português É Recentemente aí foi lançado Resident Evil Zero E a Capcom caga, né? Velho O jogo veio totalmente em inglês Sem legendas Para os consoles Nem para os PCs Só que felizmente no PC, né? Tem pessoas que Que fazem a legenda Mano, o gráfico do jogo aqui bonito, velho É um jogo indie, galera Da hora Beleza Beleza, vamos lá Vamos seguindo, velho Não temos arma Não podemos dar soco Não podemos fazer nada Apenas andar Nem correr podemos Só andar mesmo, velho Pode pular, é, mano? Certeza? E galera Como eu sempre faço Tá aqui no Ative Indie Todas as informações do jogo Estão aqui na descrição Beleza? Vamos lá, mano Vamos lá Pô, o gráfico do jogo É bem legalzinho, mano Por ser um jogo indie O gráfico é bem legal Lembrando que eu estou Jogando aqui no Xbox One, tá? Ah E aí, check out These dope smart glasses Bunch of Renata's Employees will pick To field test them And I got lucky Just don't blog About them or anything Or I'll get so fired And then sued And then who knows what Hey What are friends for If not to keep secrets Cool These glasses are sick Totally They've got all the same features As a next-gen smartphone It can text Surfer the net Take photos and video Even keeps track of your vitals Whoa Voice-to-text conversation Sobballer You like it? Check this Look at me for a few seconds Pô, da hora esse óculos, hein, mana These glasses totally ID'd you It uplinks to the cloud And searches photo and video data From social media accounts Uses facial recognition To determine who you're looking at I guess Big Brother Is watching us after all Nah, trust me Renata's corporation Is all about saving the world From itself The company motto Is literally Doing good is good business Check this out Just keep your eyes on me While I walk over here Out of your line of sight It locks on to somebody And predicts Where they're headed Kind of freaking amazing Right? There's a ton of other stuff You could do as well Hold on What was that? Did you just hear that? I don't know I don't know I don't know They're coming right at us They're coming right at us They're coming right at us Beleza, passamos, vamos correr, agora podemos correr, boa mano, não podemos pular ainda, mas podemos correr Eita, vai rolar meio que um pakura aqui, hein velha, pera aí, mano, boa Que da hora, hein velha, que da hora, mano Tô louco, velho, pakurzão, mano Ah, agora eu posso pular também, boa, mano Opa, tem uma parada aqui, ó Tá, encontramos aqui um segredo Da hora, velho Ahn, ué, pra onde foi o cara? Pra cá Não, viemos daqui Ahn, tá, pra cá Continuaram aqui no pacudo louco, velho Ô louco, hein, mano, que foda Pera aí, Kat, deixa eu ver essa parada aqui, hein Tá, de boa Pô, tem bastante pakura aqui no jogo, velho Temos nossa vida ali, temos o... sei lá, um sinal de wi-fi, talvez A bateria da câmera, ou do óculos, no caso Eita, que eu chego aí, cara Vamos lá Caraca, mano, que saltaço Ai, caralho, que susto, porra Cê é louco, mano Bom, nível 2, agora começamos o nível 1 Agora estamos no nível 2 E, velho, não esperava por isso Por exemplo, tomei um baita de um susto, velho Pô, mas tô gostando do jogo por enquanto, hein, velho Caraca, você gosta de jogos indies, velho Tem alguns jogos indies que são bem bons, mano Pena que a galera aí, né, o maior público Não dá muita chance, né, para os jogos indies Vamos lá, vamos continuar o loading Não é tão grande É, eu tô te vendo aqui, cara Eita, fudeu Eita, fudeu Eita, mano! Não sei se voltamos... Eita! Mano, estamos no mesmo local Só que talvez, sei lá, anos antes Quando ele era ainda uma quadra de basquete Caraca, que doideira, maluco Bom, vamos seguindo aqui, ó Tancado Tubulação aqui, caralho, que doido, mano Nossa, não esperava por isso, velho Quando eu vi, eu li, na verdade, que teremos poderes Eu nunca imaginei que seria esse tipo de poderes, velho Como eu olho no tempo? Eu não sei como eu olho no tempo Caraca, que foda, maluco Tá, está aqui, ó É preciso dar a volta? Será? É preciso dar a volta Vamos sair daqui Boa, vamos subir aqui agora Boa, mina Vamos dar uma olhada aqui de novo Vamos lá Vamos cá, abaixo? Ah, tá Mano, que doideira, velho Tipo, meio que estamos, sei lá, mano Em uma outra dimensão Ai, caralho Mano, não esperava tomar susto nesse jogo, na boa Tô jogando mó de boa, tranquilo Eu não posso deixar eles me ver Quem sabe o que eles vão fazer se eles me atingirem O guarda tá vindo O guarda tá vindo Ai, ferrou Ferrou, e agora? Ai, caralho, ferrou, ferrou, ferrou muito Corre, corre Preciso me esconder, preciso me esconder Esconde, esconde aqui no banheiro Abre porta Mas talvez there will be Vamos abrir a porta Ferrou, 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 mano Aqui tem uma saída, mas eu não passo Eita, mano, ferrou muito Não consigo passar aqui Ah, tá, peraí Saltar entre os períodos, ó O RB Caraca, que foda Tá, agora eu estou de volta lá, é, ao futuro, né Eu posso dizer assim Eu tô sem meu óculos, ah, tô com óculos, sim Vamos de boa Passo aqui? Eu não passo, vou ter que saltar de novo Boa, mano Eita Foi eu que abri? Não sei se foi eu que abri Ai, mas de novo Voltei, voltei, voltei Caraca, mano Peraí, o problema agora Ah, tá, agora eu posso passar por ele Eita, vai ficar tudo preto aqui, ó De novo, guarda Caraca, esse guarda tá muito chato, mano Não sei por que às vezes fica preto a imagem E eu não consigo me locomover Bom, o bagulho é que eu preciso fugir desse guarda, mano Vou correr, vou correr Tem mais um guarda aqui Ah, agora eles estão em outro lugar aqui, ó Boa, tô fazendo as manhas do jogo, mano Vamos ver o que tá acontecendo em outra dimensão aqui Boa, mano Caraca, nível 3 já Mas bom, galera Então é isso, mano Eu vou ficando por aqui Esse foi aí o início, velho Do jogo aí que, velho Que eu não esperava muito Que é o Gemini Heroes Reborn Com certeza Eu quero muito continuar a série Ou fazer uma série, né Trazer uma série aqui para vocês Mas para isso eu preciso também do aval de vocês, tá Então digam nos comentários, velho O que vocês acharam, se vocês querem ou não uma série Se vocês quiserem, mandam diga aí nos comentários E também deem like nesse vídeo, beleza Como eu disse também Todas as informações sobre o jogo estão aqui na descrição O jogo não é caro, tá Se não me engano, custa menos de 30 reais E, velho Vale muito a pena Perder esse começo aí, né Que jogamos Mas bom, galera Então é isso Eu vou ficando por aqui Dê um like, um favorito no vídeo Se você gostou E para ajudar na divulgação do canal Se inscreva caso não seja inscrito E é isso Muito obrigado pela visualização E até mais E até mais